Acho que o time não está devendo não, cara. A gente está sem perder, é isso que é importante. Espero que a gente consiga ficar assim por muito tempo. A gente não está devendo nada para ninguém. Vejo muita gente aí jogando mal também e ninguém fala nada. Então, acho que estamos tranquilos, estamos fechados quanto isso. É claro que a invencibilidade não é o principal aqui hoje. O principal é a gente classificar contra o Bangu e ir para a final, que é o nosso primeiro objetivo aí nessa reta final. A gente classificar contra o Bangu e ir para a final, que é o nosso primeiro objetivo aí.